Moradores de Esmeraldas na Grande BH se reuniram hoje em frente à garagem de uma das empresas de transporte coletivo da cidade para protestar. Eles pediram melhorias no serviço oferecido e chegaram a fechar a rodovia que dá acesso à capital com pneus incendiados. Os ônibus foram parados aqui logo na saída. Os manifestantes aqui na pista, que está totalmente bloqueada, muita gente desceu dos ônibus que seguiam para Esmeraldas e outros não conseguiram pegar o ônibus para ir trabalhar. O protesto então não é só por causa da passagem. Passagem, cobrador e ônibus, que não tem aqui ônibus. O ônibus todo quebrado, todo fuleiro. Nós estamos aqui junto com a população porque os motoristas hoje estão fazendo uma dupla função, porque não tem o cobrador, foi muito serviço para cima deles, eles estão ficando estressados, eles têm que dar troco, eles têm que olhar o passageiro descer, eles têm que ajudar a subir e nisso aí acaba dificultando o que? Atrasando a viagem. Está formando uma comissão para estar subindo lá e conversando com o gerente, mas nós estamos trazendo aqui e falando para a população o que foi decidido. Tem que liberar a viagem agora porque o ônibus já foi alcançado, tá bom? Então neste momento agora, todos nós vamos subir para a porta da garagem, não pode chegar na BR. Ah, mas na garagem pode, né? A garagem pode, senão o choque vai usar a força. Então todos vocês vão ficar concentrados na porta da garagem e quando não tiver resposta, vamos arrastar o pé. A manifestação na rodovia então agora termina, os manifestantes se deslocam para a porta da garagem para aguardar o fim da negociação com os dirigentes da aviação Novo Retiro e agora o bombeiro vai apagar as chamas no meio da rua e liberar a pista. Segundo a empresa, os usuários do transporte foram ouvidos, mas como eram muitas as reivindicações, foi marcada uma outra reunião para o final da semana que vem.